Lives na Twitch toda segunda, quarta e sexta às 7 da noite e aos sábados às 4 da tarde. Segue a gente lá, o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá então, The Nights é uma das minhas músicas preferidas dele, apesar do remix aqui não ser o mesmo da original. O remix pro jogo é um pouquinho diferente, mas eu gosto bastante dessa música. O remix pro jogo é um pouquinho diferente, mas eu gosto bastante dessa música. Eu passei por fora de todos. O remix pro jogo é um pouquinho diferente, mas eu gosto bastante dessa música. Valeu, depois eu vou ver quem que fez isso aí. E aí? E aí? Tchau. 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 Eu virei muito antes. Tchau. Então o que aparece escrito ali que pediu não vale. Não, né?